E no Brasil, o café é uma verdadeira paixão nacional. Muitas pessoas consomem a bebida várias vezes ao dia e relatam depender dela para ter mais energia e aumentar a produtividade, também no trabalho. Mas especialistas alertam que o excesso de cafeína pode trazer alguns malefícios à saúde e orientam cautela na hora do consumo. Acompanhe. A experiência de beber café não é igual para todos, mas o ritual de beber uma xícara pela manhã se repete quase como um ato involuntário para diversas pessoas ao redor do mundo. Muitos também relatam depender dessa bebida para começar o dia bem ou para serem produtivos no trabalho. Segundo o relatório do café e suas perspectivas da Organização Internacional do Café, o Brasil é líder de mercado na América do Sul e representa 83,3% de consumo de café da região durante os últimos anos. De acordo com um estudo produzido pelo Departamento de Saúde da Universidade da Califórnia, a cafeína é completamente absorvida pelo corpo cerca de 45 minutos depois de beber uma xícara de café, sendo transportada do trato digestivo para a corrente sanguínea, onde pode atingir níveis máximos aos 15 minutos de seguintes após o seu consumo. Para começar o dia, então, tem que ter aquele cafezinho? Com certeza. Quantas xícaras de café normalmente você toma? Não aqui, né? Mas em casa é umas três. Você conseguiria ficar sem o café? De jeito nenhum. Não substituiria por qualquer outra bebida? Não, por nada. O café faz bem para a senhora, para a saúde? Para mim faz bem porque se eu não tomar, quando eu tomo fica tudo bem. Quando você não toma, sente alguma coisa, dor de cabeça? Não, não sinto nada não, mas eu tomo mesmo porque eu tenho vontade, aí eu tomo. E você tem um hábito de tomar o cafezinho para começar o dia? Sim. Você gosta de tomar café? Gosto. Conseguiria viver sem tomar café? Cortasse o café da sua rotina? Acho que sim. Já tentei e consegui, mas o café é sempre bom, né? Você já tentou substituir o café por qual outra bebida? Leite. Só o leite. Tomava só o leite puro? Era. E depois que você cortou o café, você sentiu que seu corpo reagiu de uma forma diferente? Sentiu falta? Sentiu. A pessoa fica muito irritada. Eu, pelo menos, fiquei, né? Você tem o hábito de tomar um cafezinho de manhãzinha para dar aquele up e começar o dia? Sim, naturalmente sim. Você gosta de tomar café? Não, naturalmente gosto de tomar chá. Chá de camomila, uma cafezinha, se penso. E não faz falta na sua vida o consumo do café? Não, não faz falta não. Tirar não traz importância nenhuma, não. Então o chá para você é um benefício melhor do que o consumo do café? Sim, para mim é. Em um jovem adulto saudável, o fígado leva cerca de seis horas para reduzir pela metade a quantidade de cafeína circulante. Mas à medida que as pessoas envelhecem, as enzimas envolvidas no metabolismo da cafeína tornam-se menos eficientes, o que leva a uma taxa de eliminação mais lenta. Os profissionais ressaltam, destacando que os fatores como a gravidez, o tabagismo e a ação de certos medicamentos também podem reduzir a velocidade na qual a cafeína é metabolizada. Em relação à quantidade diária de café, vai variar muito de acordo com cada indivíduo. Veja bem, se for um indivíduo adulto saudável, a indicação é de 400 miligramas, o equivalente de quatro a cinco xícaras de café, 60 ml cada xícara. Mas claro que vai de acordo com cada caso, com as doenças que cada paciente tem, então vai variar muito. Portanto, a depender da quantidade consumida e da condição de saúde da pessoa, o consumo da cafeína pode causar sintomas como dor de cabeça, insônia, nervosismo, irritabilidade, incapacidade de controlar a vontade de urinar, batimento cardíaco acelerado, tremores musculares e aumento da pressão arterial. Tem estudos que trazem que o café pode sim ser algo viciante, não é comprovado, porque segundo a OMS tem alguns fatores que vão distinguir do vício do café. Mas a gente sabe que tem gente que se tirar, a abstinência do café vem com força e acaba trazendo dores de cabeça, náusea, tremores, a questão da ansiedade, ataque cardíaco aumenta. A gente também vai ver a questão da suplementação da cafeína. Tem muitos suplementos que tem a cafeína, alguns tem em torno de 200, que já vai metade do que é indicado. Ainda vai de encontro com o café extra, que acaba elevando. Então, assim, de acordo com todos esses quadros que eu falei, é sempre bom ter um acompanhamento para saber como é que você está e se você está capacitado para aquele limite, se pode superar ou tem que dar uma baixadazinha nesse limite. Eu sou um defensor do café, inclusive o café é o melhor amigo do jornalista, toda redação. Tem que ter um bom café para que nós possamos, né Viviana, estar atentos na notícia, na hora de fazer a produção e o café nos auxilia em estar em alerta. Agora, café em excesso realmente traz os seus prejuízos. Eu tenho a ousadia de perguntar, Viviana, você viveria sem café? Olha, Daniel, eu não me considero uma viciada em café, mas tomo café todo dia. É fundamental para mim ali para começar, sabe? Dar o start no dia, eu me sinto mais revigorada, animada. Só aquele cheirinho na hora que está preparando já me dá um ânimo especial. Então, pelo menos de manhã, eu preciso tomar um golinho, às vezes durante o dia, como você disse, para a gente aguentar a rotina do jornalismo, que é bem puxada. Tomo também ali mais uma outra xícara. Eu sei que tem gente que consome muito mais. Mas assim, eu acho que entre malefícios e benefícios, Daniel, você tentando manter um equilíbrio ali, como tudo na vida, tem mais benefícios do que malefícios. E olha, o cafezinho é muito gostoso. Ah, sem sobra de dúvida. Eu sou um bom nordestino. Mesmo numa tarde bem quente, estou ali com a barriga perto do fogão, preparando um café para tomar, mesmo do calorão, por conta desse prazer que o café nos dá. E lógico que eu não vou dispensar um café de forma alguma. Claro, dependendo do horário. À noite, eu tenho mais receio, por conta que isso prejudica também o sono. A gente tem que descansar para poder recompor as células e se reestabelecer.